Acabei esquecendo meu óculos também, onde eu tomei água tônica, tinha que voltar lá correndo, ainda bem que o homem guardou pra mim. Tava lá migafas, porque se eu tivesse que comprar outra gafas, eu ia gastar mais, né, gente? Eu tô gastando, né, além da conta. Vou virar aqui nesta calha, atravessa esta calha e na outra vira a direita. Tomara que eu ache uma coxa mais ou menos barata pra comprar pra ela, né, gente? Olha, sinceramente, eu não queria pegar aquele ônibus turístico, viu? Mas se eu não pegar, eu não sei todos os pontos pra ir, né? Vou dar uma sentada depois no jardim, que eu peguei aquele folhetinho turístico pra ver os pontos. Conforme for, eu nem pego. Faço tudo sozinha mesmo, que eu gosto mais até, sabe, de ir explorando. Aí o que eu achar legal, eu filmo pra vocês. Olha aqui, que comida típica espanhola, paella. Vamos ver? Vamos testar. Paella mista, mas não tem preço. Arroz abanda. Ensalada valenciana. Bebida, posto, café. R$9,50. Não tá caro, viu? Talvez eu venha almoçar aqui, ó. Para levar, não. Bocadilho também, não. Queria comer comida mesmo. Eu tô comendo muito mal também. Por isso que eu tô com a minha barriga ruim. Porque eu não tô me alimentando direito. Porque quando eu tô sozinha no apartamento, eu acabo cozinhando, né? E esses dias que eu tenho ficado em quarto, eu tenho comprado comida pronta. Isso aí acaba escangalhando um pouco com o estômago da gente, viu? Comprei a coxa, gente, ó. Igualzinha. Graças a Deus, encontrei. 30 euros. Devia que ia pagar. Mas pelo menos encontrei igual, né? Já pensou se eu não acho igual? Só bem que lá a cama não é king size. Então acho que eu comprei o tamanho certo também. Tomara, né? Mas qualquer coisa eu dou a nota pra ela. Ela vem aqui pra trocar. Mas acho que é essa aqui, sim. Oi, gente. Bom dia. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então nós vamos continuar fazendo aqui o nosso turismo aqui em Valência. E agora eu vou lá pegar, então, o ônibus vermelho. Pra fazer, então, as rotas turísticas. Então vamos lá comigo conhecer um pouquinho mais dessa cidade fantástica que é Valência. Eu acabei de sair ali. Fui tomar um beijo de jejum. Como eles falam aqui é... Não sei como eles falam o café da manhã aqui é... Agora eu vou lembrar. Depois eu falo pra vocês. Acabei de sair de lá e comer um pãozinho na chapa. Tava com vontade de comer um pão com manteiga na chapa. Mas aqui é diferente. Eles não fazem a manteiga na chapa. Eles juntam o pão com a manteiga dentro e colocam debaixo da chapa lá. Mas tava gostosinho também. Mas paguei 2,90 euros com uma Pepsi Cola. Porque se eu tomasse café também minha barriga não tá muito boa. Então acabei pedindo uma Pepsi pra dar uma segurada no estômago aqui. Mas fazer o que, né? Tem que continuar vivendo aí. Mesmo não estando muito bem, também não vou deixar de viver por causa de dor de barriga, né, gente? E agora vamos ver se eu acho, então, aqui onde que é a tal da Praça da Reinha aqui pra ir buscar o ônibus lá. Olha esta cidade, gente. Coisa maravilhosa. Meu Deus, que cidade. As meninas do turismo ali super simpáticas, gente. Graças a Deus eu voltei a encontrar pessoas boas de novo, viu? Olha as bicicletas também aqui pra conhecer. Aqui tem ciclovia, viu? Em Madri eu não vi, né, que eu falei pra vocês. Mas aqui tem, então, ciclovia pra quem gosta de andar de bicicleta, hein? Vou botar a chata da Reinha. Reina? Reinha? Reinha acho que é a rainha, né? Pra pegar o bus turístico à direita. Olha, gente, 11h36, 28 graus, mas tá com a brisa. Então tá bem gostoso, viu? Olha que lindo, gente. Deus do céu. Olha esse prédio, que coisa fantástica. Gente, Valência é uma cidade pra um mês, viu? Valência, Madri... Bom, todas, né? Todas são cidades pra um mês, mas Valência ficar dois dias só que nem eu vou ficar é muito pouco tempo, viu? Que é uma cidade fantástica, viu? E eu falando errado aqui, falando Praça Reinha. Praça Reina? Praça Reina! Eu falando Praça Reinha, a menina falou o quê? Praça Reinha? Ela falou, não, Praça Reina. Para cá, gente. Então, ai, tem comércio aqui, gente. Olha que legal. Olha que legal. Tudia um comentário de um inscrito. Eu nem sei se é inscrito. Às vezes é um pentelho que vem encher o saco aqui. De uma pessoa que falou que tá com o saco cheio de ver vídeo de supermercado brasileiro fazendo vídeo do Pingo Doce. Não vejam, é? Tão simples, né? Por que que fica sofrendo? É simples, é só não assistir o vídeo, gente. Eu, quando eu não gosto do vídeo, eu não assisto. Agora, por que que a pessoa fica sofrendo, né? Porque é um sofrimento, né? Ela sofre e faz sofrer, né? Olha, gente, que coisa mais bonita. Vamos ver a tal da Praça Reina. Olha que bonitinho, gente. Ai, que bonito. Quanto custa? Doze euros pra pôr na porta. Ai, que bonito. Muito. Muito belo. O que será essa igreja aqui? Vamos ver lá. Ai, gente, a vida como ela é, né? Vou filmando. Vocês vão acompanhando junto comigo. Aqui, ó. Café, tapas. Quatorze euros. Uma tapa fria. Ui. Olha, mas aquele lanchinho, apesar de ter sido pequenininho, já deu uma agasalhada aqui no strombo, viu? Que lindo, gente. Olha lá, o ônibus tá parado. Lá, vou ver se eu pego esse. Porque eu acho que demora meia hora aqui. Não é ônibus de 15 em 15, não, viu? Vou ver se eu corro lá, gente. Perdi, gente. Já foi. O que é isso aqui? Isso aqui que eu quero comprar, gente. Olha que delícia. Chama Cocos. Cocos. Não, gente, eu acho que tá lá. Mas eu vi uma receita na internet. Tem jeito de ser bem gostoso, viu? Mas é doce, né? Eu não tô podendo comer doce hoje. Olha que bonito. Olha que cidade, gente. Que cidade. Silêncio. Dá uma entrada aqui na igreja também, né? Que faz tempo que eu não visito a igreja. Visita a torre. Tem que pagar pra visitar a torre, né? Vamos ver aqui, peraí. Gente, que igreja bonita, né? A torre é 128 degraus. Eu não tô legal. Não vou subir. Dois euros só pra subir na torre, né? Se eu tivesse disposta, eu até ia, sabe, gente? Mas... Ai, não tô muito disposta hoje. Eu tô com minha barriga ruim. Pra ficar me esforçando, não vou não, sabe? Vou só passear mesmo aqui. Pegar leve comigo. Porque senão eu só tenho eu, né, gente? Pra me cuidar. Se eu não me cuidar, ficar doente. Já viu, né? Era uma vez daí, né? Esse ônibus aqui não é. É o... Ai, o vermelho lá. Deixa lá, gente. Peraí. Tem auricular também, gente. Só que eu não sei se tem em português. Vou dar uma olhadinha aqui. Coloquei no número 6. Que geralmente é o 6 que... Que fala, sabe? Vou filmar aqui, né, gente? Tem a capinha aqui, que tá bem sol, né? Então, a gente não vai ter como filmar nenhum. In the twilight of summer You shook like a leaf Then blew to the ground In a pile at my feet I picked you up We fell into place On the park bench in silence We spoke with no words You held me like water To placate your thirst Your life bode your anchor And your perfect mistake The white coat of winter You wore like a veil Thin as a whisper But sharp as a nail The wind on the river Is calling your name In a voice So tame Be my light My flickering flame In the bell tower basement Beneath the cold And my left And your back When you see a cool I know Do you know If you look like a wolf